Ele cozinhou em 50 minutos Então o que a gente vai fazer? A gente tem que soltar aqui Espero que esteja dentro para vocês verem A gente vem aqui Solta Tá bom? De lado Aqui E vamos virar ele Tá certo? Deixa eu trocar a minha mão Pronto, gente Olha aí, que delícia Pudim de chocolate Gente, lembra aquela calda Que a gente fez passando? Então a gente vem aqui, olha Tá mostrando aí, Mel? Olha, gente Que delícia A calda a gente fez um pouquinho a mais Tá certo? Vou puxar aqui agora mais pra cá Vou puxar mais agora pra cá Pega aqui, meu Deus E eu tenho um pouquinho aqui, gente De chocolate granulado Então eu vou colocar em cima Deixa eu ver Dá pra ver, Mel? Tá? Olha, gente Que delícia No meinho Dá pra ver aí, Mel? Tranquilo? Olha Pronto Pudim de chocolate Pudim de chocolate Como me pediram Pedido Atendido aí Pra toda a criançada Todos os amigos de Mel De Matheus Todo mundo Não vou citar não São muitos canais Me pedindo Amigo deles Então tá aí Pudim de chocolate Segue aí A receita aí Logo em seguida Passo a passo De como fazer Um pudim super simples Muito fácil De chocolate Esperem que vocês gostem Da receita Dá um like Ativa o sininho Curte aí Porque se você não der o like Você não vai receber mais As notificações do nosso canal Porque o YouTube Houve muitas mudanças Eu vou aqui Abrir um pouquinho Porque é finalzinho de tarde São umas Seis e quarenta Eu acho Olha gente Só pra vocês verem aqui Aquelas luzinhas ali Tudo Olinda O ciclo de Olinda Porque eu moro no alto Né? Aqui né? Olha Mas aí Então eu vou ficar aqui Vai esfriar rapidinho E ó Um beijo no coração Espero que vocês gostem Desse pudim de chocolate Espero que vocês tenham aprendido Também fazer a calda de caramelo Supercipe Já confirmou aí no canal Tá certo? Calda de caramelo Supercipe Tchau Ah gente Peraí Parti né Mel? Vê se dá pra ver Vou estar bem de pertinho Legal? Legal? Vamos lá Não vou provar Mas eu vou mostrar só pra vocês Como é que tá Olha Mais pra cá Mel? Pronto Gente Olha Que delícia Tá parecendo mais um Um bolo pudim vulcão Olha só Né? Então Espero que vocês Tenham gostado Olha E eu vou encerrar o vídeo Tá bom? Ó Deixa eu encerrar aqui Mostrando aí Bolo pudim vulcão Tchau Um beijo no coração Então Então gente Vamos lá Para Os ingredientes Do pudim De chocolate Gente Eu não sei o que é que tá acontecendo Tá todo mundo me pedindo Receita de pudim Com sabores diferentes Vocês não tem ideia Dos sabores que já me pediram E eu vou fazer agora Tudo na calma Tá bom? Então vamos lá Para os ingredientes O de hoje vai ser De chocolate Então vamos lá Três ovos inteiros Quebrou uma gema aqui Mas são três ovos inteiros Pronto Uma xícara de chocolate Ou achocolatado Tá certo? Aí vai da marca que vocês preferirem Tá bom? Leite condensado Ou leite condensado Caseiro Tá certo? Olha Aí no meu vídeo No canal Tem três receitas Três versões de leite Caseiro Que eu faço Então vamos lá Para a medida Vocês podem colocar Uma Se for caseiro Vocês colocam Uma xícara Dessa aqui Tá certo? Agora Se você comprar De caixinha Aí você vai usar Uma Caixinha De 395 grama Caixinha grande Tá bom? Se você for usar O caseiro Você vai colocar Uma xícara Dessa daqui Ou um copo É só você medir Tá bom? O que você fizer Para a medida Você vai usar E duas medidas Do leite Condensado Então vamos aqui Duas medidas De leite Normal Tá bom? Então Uma Duas medidas De leite Tá bom? Então vamos lá E gente Um detalhe Eu vou dizer a vocês Eu sempre coloco Uma colher De amido De milho É o sol Tá refletindo aqui Uma colher De amido De milho Mas isso aqui É a gosto Se você quiser Você não coloca Eu coloco Por que? Eu coloco Porque ele vai Cozinhar mais rápido Tá bom? Então eu já coloquei Tudo aqui Vamos bater Já batido Tá certo? A gente agora Vai colocar Numa forma Tá certo? E cozinhar Em banho-maria Por mais ou menos Cinquenta minutos Gente Se você quiser Colocar uma xícara De açúcar Pode Eu não estou usando Açúcar Mas na minha receita E fica muito bom Então vamos lá Eu vou bater Mais um pouquinho E a gente vai Já direto Para a forma Já pronta Que vocês já sabem fazer Tem aí no canal A gente vai colocar Uma colher De margarina Tá certo? Uma colher Bem generosa E chocolate Uma colher Duas colheres Três colheres Bem generosa De chocolate Tá bom? Aí a gente aqui Vai mexer Até fazer A caldinha Olha Aqui é a calda Do pudim Que a gente está fazendo Agora Tá vendo? O pudim de chocolate Hum Já está Já batemos Todos os ingredientes E agora A gente aqui Tá fazendo A calda Pra já Colocar Pra cozinhar Nosso pudim Ó Gente Deixa eu aumentar O fogo O fogo Calda De chocolate Para o pudim De chocolate Eu ofereço Eu vou oferecer Esse pudim Hoje Pra uma menina Que gosta Muito De chocolate Me pediu Muito Fora Os clientes Ó Os meus Escritos Todos pedindo Pudim de chocolate Pudim de limão Pudim de laranja Pudim de limão Pudim de tomate E eu vou fazer Tudinho Pronto Tá bom Eu ofereço A mel Mel Pra você Mel Esse pudim De chocolate É todos Os seus Amiguinhos Da escola Não vou citar Nome Pra não esquecer O nome De alguém E eles Ficarem Triste Comigo Tá bom Mas vocês Sabem aí Que eu tô falando Com você Um beijo Gente Ó Tá pronto Então a gente Vai colocar Agora na forma E vamos Colocar os ingredientes Já colocar Pra Cozinhar Tá bom Pode ligar Dei mais uma Batidinha nos ingredientes Né Do pudim A forma Já está aqui Tá vendo Com a calda De chocolate Aí a gente Vai aqui Ó Tá um pouquinho quente A gente vai aqui Sempre no meio No centro Da forma Se ela subir um pouquinho A calda Não tem problema Pudim de chocolate Com Rita Braz A criançada Pedindo aí Ele bem geladinho Hum Que delícia Pronto Pronto Gente Vou levar ao forno Tá certo Banho Maria Mais ou menos Cinquenta minutos A uma hora Tchau Espero que vocês Tenham gostado Da receita Um beijo No coração Quem tá mexendo Agora é mel Viu Ela não quer Que mostre Eu vou mostrar Só um pouquinho Da blusa O pudim Já tá no fogo Ali ó Tão vendo O pudim Já está no fogo Mas mel Resolveu Fazer um pouquinho Mais de caldo De caramelo Com chocolate Pra colocar Em cima do pudim Quando tiver pronto Ó Tá vendo Gente Pronto Aí Mel fazendo E mamãe do lado Ajudando Tchau gente